Olha, o Sadoc foi preso, o suspeito de matar aquele dono de galeria, um americano que morava num casarão no Rio de Janeiro, não é verdade, mas é dono, sócio de uma galeria famosíssima nos Estados Unidos, é um sujeito que devia ter uma grana que se jogasse no inferno apagava o fogo, porque galeria em Nova York devia ter obras de artes, obras de artes caríssimas, mas na verdade ele morava num casarão, primeiro que eu acho gozado, esse cara vem pra cá e acha que isso aqui é o paraíso, apesar de câmera pra todo lado, o cara morava numa casa que a gente chamava de, eu morei muito tempo, casa na rua, aquelas que não tem garagem, aqueles casarões antigos, hoje em dia com um muro de 300 metros de altura, o cara entra na sua casa e te mata, agora uma pergunta que eu teria que fazer ao Sadoc, será que esse cara entrou arrombando o porta ou coisa parecida, ou será que ele foi convidado por esse cidadão pra entrar na casa dele, é essa diferença que existe da forma de cometer um crime, de qualquer forma ele está preso e parece que ele é o único suspeito de ter matado, esse americano, esse é um fusquinho, o americano é outro, o americano que apareceu aí, que é dono de uma galeria, era dono de uma galeria em sociedade com outra pessoa, lá em Nova York devia ter dinheiro pra caramba, veio morar num rio, morava num casarão lá da época do império, sei lá, e de repente a casa foi invadida ou o cara estava com ele convidada por ele, o cara foi preso, pois dá um Sadoc aqui. Foi preso, ele estava fugindo, a polícia já estava monitorando um cubano, Alejandro, ele foi pra São Paulo e depois, onde ele foi preso, ele deve chegar aqui ao rio essa madrugada da terra, as imagens mostram o seguinte, houve uma espécie de campana ali, então ainda há possibilidade do latrocínio roubo seguido de morte, mas também outras linhas já investigadas que envolvem até ex-namorados do galerista, o Brent. Então, você vai perceber nas imagens que ele não tem dificuldade pra abrir a porta, ele usa uma espécie de canivete e aí ele entra, fica cerca de 10 minutos, leva 180 mil reais, cerca de 180 mil reais, joias e foge. Então, nesse momento a polícia não tem mais dúvidas de que esse crime foi premeditado e como você disse, é direto ali pra rua, né, Datena? Ah, não tem dúvida, é fita dada por alguém que conhecia o cidadão da galeria, sabia que ele tinha dinheiro em casa, bateu ali pro sujeito que foi matar e de repente, acho que ele foi surpreendido e morto. Pode ter outra possibilidade também. O cidadão pode ter convidado o rapaz entrar na casa dele, sei lá, mas tem ele abrindo a porta. Pode ser que ele tenha ido outras vezes na casa e tenha descoberto que o cara tinha dinheiro guardado dentro de casa. Isso é a polícia que a gente tem que resolver, mas o cara tá preso e a Clara Nery traz a reportagem aqui. Na tela da Band, roubou 180 mil e matou, né? Empresário americano, morto não quer dizer nada. É um empresário americano, milionário, que morava no Rio de Janeiro e que foi morto porque roubaram 180 mil da casa dele. Ele reagiu, o cara roubou 180 mil e matou e foi preso hoje. Clara Nery, na tela da Band. A Delegacia de Homicídios quer ouvir o ex-marido cubano do galerista que foi assassinado no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. O suspeito do crime, que também é de Cuba, foi preso nesta quinta-feira em Minas Gerais. Os investigadores vão começar a apurar uma eventual relação do ex-companheiro de Brent se queima no caso. Brent e o ex-marido disputavam judicialmente a guarda do filho. Hoje, a linha de investigação da morte do americano é de latrocínio, roubo seguido de morte, mas a polícia não descarta outras possibilidades. Apontado como autor do assassinato, Alejandro Triana Treves conseguiu entrar no imóvel da vítima usando uma ferramenta para abrir a fechadura. Em depoimento informal, ele negou o crime. Na Atena, segundo o laudo cadavérico do Instituto Médico Legal, o galerista foi morto com 18 facadas, a maioria no rosto e no tórax. Foi uma ação extremamente cruel desse marginal, premeditada, como já foi divulgado. Ele ficou mais de 12 horas esperando o melhor momento para entrar na residência da vítima. Segundo a polícia, o suspeito e a vítima chegaram a se encontrar em julho do ano passado. Um ano antes, o cubano solicitou refúgio no Brasil. De acordo com os investigadores, Alejandro estava em São Paulo antes de cometer o crime. Depois do assassinato na capital fluminense, começou a se deslocar no sudeste e foi para Minas, onde foi localizado dormindo dentro do veículo em um posto de gasolina. No caminho, ele descartou o carro usado no dia do crime e comprou um modelo mais antigo. Contra Alejandro, foi cumprido o mandado de prisão temporária. Policiais civis cumpriram ainda mandados de busca e apreensão na casa do suspeito em São Paulo. Segundo os investigadores, ele teria roubado joias, 30 mil dólares e 30 mil reais em espécie. Câmeras de segurança mostraram que o motorista vigiou a casa do galerista durante 14 horas. Os investigadores verificaram que o homem estava sozinho no carro. O Sadoc, é o que eu falei, o sujeito que matou o dono da galeria, tinha tido um encontro com ele há um ano atrás. O Sadoc, é o que eu falei, o que eu falei, o que eu falei?